Hoje, com a apresentação de Botsuana, é uma das grandes satisfações que eu tenho na vida viajar para a África e ter conhecido a África com muita propriedade. Por isso, posso até mostrar um detalhe, estou até vestido com roupa de Botsuana, para se caracterizar bem a minha apresentação. Essa apresentação vai levar em consideração algumas coisas importantes que eu vejo quando a gente planeja uma viagem para a África. Então, eu vou iniciar a apresentação agora e vou fazendo os comentários, ok? Aqui no primeiro slide... Eduardo, só uma coisa, você lembrou de compartilhar o som do computador? Eu lembrei, não está ouvindo? Não, para o vídeo depois. Tudo bem. Então, aqui na Lili, que é a CEO do Hospitality and Tourism Association de Botsuana, ela está presente, infelizmente ela não pôde, mas ela mandou um áudio para nós, que nós vamos ver que é bem rápido, tá? Lili, que é isso, Brasil. Muito obrigado. bem, falar um pouquinho de Botsuana. Botsuana é um país muito recente, né, que foi, teve a sua independência em 30 de setembro de 66, que era um protetorado britânico, que chamava Beshona Land, a capital é Gaborone, com território pequeno, e é predominantemente localizada no deserto do Kalahari, com uma população de 2 milhões e 350 habitantes, que é estimativa agora sendo 3% branco e a idade média de 24. A religião lá é, eles são cristãos, cristões convertidos por missionários que foram para o país a partir de 1870. Um detalhe importante é a bandeira deles, que tem o azul, que significa água, que eles são completamente dependentes da água que vem de Angola, o branco e o negro, que justamente são a harmonia entre as raças que eles têm. E aqui eu estou sugerindo um filme que deve ser visto, que é um Reino Unido, que é uma história real do Seretsi Kama, que fez a grande independência de Botsuana. Botsuana chama atenção por muitos detalhes, tá? Então, um dos detalhes que eu observei lá, que os professores usam com orgulho, é esse símbolo, Teacher Pillar of the Nation. Eles realmente cuidam do seu povo, como vocês vão ver, e é um país completamente diferente de outros que nós conhecemos muito bem, onde a politicagem normalmente é prioritária. E lá não, lá eles têm uma preocupação muito grande com o país. Esse é o filme, tá? Que vocês podem ver, que vale a pena ser visto. Para quem é cinéfilos, temos duas, só para dar um impulso sobre temas africanos, que eu sou fã deles, nós temos o Menino que Descobriu o Vento, tá? Que está na Netflix, que é em Malawi. A Rainha de Katwi, que é um filme da Disney, tá? Que é sobre uma menina de Kampala, em Uganda. E o The Number One Ladies Decitative Agency, apesar de ser uma história de outro país, foi filmado completamente em Botsuana. Vamos começar chegando em Botsuana, pela capital, para citar um pouquinho da capital, tá? Então, eu estou vestido apropriado para safari, e no aeroporto nós confrontamos com uma estátua, toda feita de marfim, esses marfins foram recuperados de elefantes mortos naturalmente. Então, nada disso daí é caçado, mas como quando morre um elefante, aonde morreu, os ranchers e as pessoas pegam o marfim e dão para o governo, que é posse do governo isso, para evitar a caça indiscriminada. Essa é uma fotografia panorâmica de Gaborone, que é uma cidade planejada, mas ainda em desenvolvimento. E eu estou aí no rooftop do Hotel 52, que é bem alto, uma das maiores construções de Gaborone. Esse daí, agora, são o monumento famoso dele, com os três chefes, tá? E no fundo, justamente, é o prédio do hotel onde eu fiquei, que é o 52, tá? E esse cama, três, que nós vemos aqui, o primeiro aqui, da esquerda, é o avô do personagem do filme. Nós temos alguns pontos de entrada em Botsuana, tá? Nós temos Kassani, ao norte, tá? Que Kassani é uma hora e quarenta e cinco de voo pela Air Link, a partir de Johannesburgo, ou via terrestre a partir de Livingston, aqui, Vitória, Foz, Livingston, que nós temos só 75 quilômetros. Maun, que é o ponto de entrada, que eles chamam de gateway para o delta, tá? E Gaborone, que é a central, tá? Que é a capital, que aqui também existe uma outra ramificação, que quem quiser fazer um misto de safari com Madikui, na África do Sul, isso daqui é muito próximo para ser feito, tá? E ela está só a 360 quilômetros de Johannesburgo. Essas são as empresas aéreas que operam, tá? Tanto para Kassani, como para Maun, nós temos o Zembra Air, da Air Link, que são operados com o E-190. E depois nós temos as empresas aéreas que fazem o transporte entre os lotes. Tem a maior delas, a Wilderness Air, tá? Aqui, eu pus aí duas fotos para vocês compararem o tamanho dos aviões. Tem o Caravan, que é o grande, e o Cessna pequenininho, que está embaixo. A Safari Air e a Mac Air. Provavelmente, quem for fazer safari no Delta ou em Kalahari, estará utilizando uma dessas três empresas. Os principais destinos de Botsuana, tá? A região norte, tá? Que está nessa parte, tá? Ela tem as três fronteiras, que é a Namíbia, vem com esse bracinho aqui, chega com Zâmbia e chega com Botsuana, ou se não, Zimbábue, Zâmbia e Botsuana. O Delta do Kavan, que está nessa região, tá? Que tem o fluxo de água variável. E Kalahari, que é a região central, que é muito deserto, muito seco. E Gaborone, que é uma cidade planejada, que é a porta de acesso para a África do Sul. Então, a maioria da importação de Botsuana entra por aqui. E o resto é muito deserto. Isso daqui, agora, é um mapa que mostra o fluxo de água do deserto, do Delta do Kavan, do deserto de Kalahari, como é importante saber. As águas vêm das chuvas de Angola, que é feito durante o nosso verão, que é o verão deles também, que é janeiro e fevereiro. Então, aqui, a água começa a chegar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Chegando até Maum, que é o extremo, praticamente, do Delta. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E é um Delta seco, porque é um Delta que nós conhecemos os Deltas que deságuam no mar. Esse Delta, não. A água vem, depois ela é absorvida pelo deserto. O que é muito importante saber nesse diagrama de fluxo de água? Aonde nós vamos orientar nossos passageiros para ir, para ter o melhor safari. No Delta do Cavango, nós temos, e na parte norte, nós temos os principais destinos de lojas. Que seria o norte, aqui, que é na região do Shobby, o Savute, o Selinda Game, o Vumbura, que é meio a meio, esse seco e deserto, Moreme, que é um dos principais lugares, junto com o Savute, os mais conhecidos. E nessa região, que é o Copano-Mocoro, é uma região que fica meio ao sul de Moreme, e entre Maum, que tem uma característica especial que a gente vê muito Big Cats aí. Por que existe, por que é importante saber o fluxo de água e os destinos? Por exemplo, os Big Cats não gostam de água. Então, eles também, em alguns lugares, você tem muito mais concentração de leões do que de outros. apesar que eles existam um fluxo de animais durante a estação de água e de seca no pão. Então, isso é variável. Quando nós estamos vindo de Livingstone, que é o ponto mais famoso, que é de Victoria Falls, existe o ferry, que atravessa o rio, e quando eu fui, que faz pouco tempo, inclusive, a última vez que eu estive lá foi em setembro do ano passado, a gente utilizava esses barcos para atravessar, porque eles eram os barcos mais rápidos do que esperar toda a burocracia de ferry. Então, era até atravessarmos por aqui, o rio. Essa já é outra margem do rio. Aqui é Namíbia, aqui é Zâmbia, e aqui nós estamos em Botsuana, três fronteiras. E hoje, eles estão construindo essa ponte, que já está 90% concluída, onde o fluxo de carro e trem vão ser muito mais fáceis. Vamos falar um pouquinho do shopping. O shopping é uma atração especial. Os principais lojas do shopping são o shopping Game Lodge, que é o único que fica dentro da reserva. E eles têm veículos elétricos que eu vou ver mais para frente com vocês. Tem o Sanctuário Shop, o Chilaueiro, que é lá da Sanctuário Retreat, é uma boa opção e ela fica na entrada do parque. Porque o único que está dentro do parque é o shopping Game Lodge. O Pangolin Shop Hotel, ele faz os passeios normais, só que ele é muito especializado em safários fotográficos. Porque quando a gente faz o safário pelo rio, nós temos chance de ter ótimas fotos a partir do rio. e eles alugam o equipamento e tem sempre um fotógrafo acompanhando o safário para indicar as melhores posições. O ranja que está lá no barco, ele procura a melhor face do sol, a melhor face para pegar as fotos, tudo isso. A maioria das fotos que estão nessa apresentação, praticamente, acho que 80% ou mais, são fotos que eu mesmo tirei ou a Luciana, minha esposa, que nós tiramos, porque acho que valia a pena mostrar a autenticidade. E uma coisa importante é o seguinte, nós temos centenas de fotos em casa de safários, mas tivemos o cuidado de simplesmente colocarmos fotos de Botsuana nessa apresentação para não sermos, como se hoje está famoso, dizer fake, nas colocações das fotos. Existe o shopping safari-lodge, que é uma opção de custos mais acessível, que também faz os safaris com alto nível. Aqui tem o rio quando, é o que passa no shopping. Então, esses são os barcos normais que a gente tem, vamos supor, no Chilaueiro, em outros lotes, que são barcos pequenos, que é um ranger que normalmente toma conta de quatro a seis pessoas que vão no veículo de safari dele, ele também faz o passeio de barco. Aqui nós temos o passeio do shopping game-lodge, que já é tipo um catamarã com dois cascos, e já é uma plataforma onde tem uma mesa, cadeirinhas, que você fica tomando uma refeição, vendo as coisas, e uma vantagem dele, ele é elétrico. Então, esse ecoturismo, o barco é elétrico, ele não faz barulho, e ele chega próximo da margem para podermos fotografar. Essa daí é uma outra opção de barcos, que são dos barcos mais populares, onde vocês veem uma aglomeração muito grande, e tem barcos até maiores do que esse, que tem até passeios de um dia que vem de Livingston, e eles fazem aquelas excursões de um dia para o shopping, e fazem esse passeio de barco. São barcos, já que, tudo bem, as pessoas vão ver, mas não com tanta tranquilidade, e eles não ficam tanto tempo passeando, porque eles têm a limitação de tempo devido ao deslocamento dos passageiros que vêm de outros destinos. E esse é um típico barco do Pangolin, que é um barco específico, que eu comentei de fotografia, vocês veem o Ranger na extremidade, vê um fotógrafo profissional deles aqui fazendo orientação, e todas as cadeiras têm câmara, e elas são giratórias, para você pegar o melhor ambiente, para tirar fotografia. Existem também no Rio Kwan e no Zambezi, três barcos que fazem cruzeiros, inclusive o Sanctuary Retreat é dono de um deles, e esse daí é o Queen of Zambezi, então vocês podem fazer um cruzeiro de três ou quatro noites, e nesse cruzeiro de três ou quatro noites desses barcos, também existe o pequeno barco que sai para fazer o safari para chegar mais próximo da margem. Esse é o Shopping Game Lodge, que é uma construção de alvenaria, que fica às margens do rio, para vocês terem uma ideia. Esse é o Chilaueiro, que é do Sanctuary Retreat. Esse é o Pangolin, e aqui é bem como que funciona o equipamento de fotos que o Pangolin aluga para os clientes. Então eles dão para os hóspedes, em termos de locação, tanto os equipamentos, as lentes, e os pen drives, e o disc drive, para que vocês possam fazer a foto sem precisar se preocupar e carregar ou adquirir câmeras caras para fazer um ótimo foto safari. Daí nós estamos indo para o sul, nós estamos indo para o Kalahari. O Kalahari não é um destino muito vendido no Brasil, porque é um lugar meio inóspito, e a variedade de games, que seriam animais, não é tão grande. Esse a gente chama de NAC International Airport, essa daí é as instalações completas do aeroporto, e ele fica aqui no edge, na entrada do parque, do Kalahari. E temos só mais dois camps aqui dentro do Kalahari, por ser muito deserto. O Kalahari Plains Camp, que é da Wilderness, o de NACA, e existe mais um que está localizado nessa região. quando nós chegamos no Kalahari, como eles colocaram rinocerontes na reserva para eles poderem ter uma variedade maior de animal, todas as câmaras e celulares têm que estar em modo avião, porque o que acontece, os caçadores de rinocerontes, eles pesquisam na internet fotos que turistas fazem do Kalahari, e que normalmente as fotos, a gente consegue pegar na propriedade das fotos as coordenadas onde as fotos foram tiradas. E isso faz com que os caçadores vão atrás dos rinocerontes, por isso que esses cuidados devem ser tomados sempre que nós estamos num safari, onde temos games, que seriam animais, que são alvos de caçadores. Isso é um detalhe importantíssimo para todos os passageiros. Daí nós informamos quando o passageiro embarca para algum destino que tem que tomar esses cuidados. Isso também no Kalahari, como ele é muito deserto, vocês vão ver aqui um rolo, que eles chamam de água, que é uma fonte de água, uma bombinha. Então, eles têm alguns distribuídos nessas reservas para que os animais tenham água e eles não migrem para outros destinos, mesmo com falta d'água. Então, existe uma facilidade de ver os animais próximos dessas fotos em determinados horários do dia. É uma vantagem do Kalahari, apesar do número limitado de animais. Esse é só uma... é a sala de jantar, teoricamente, do Dinaca, Lodge, e também mostramos aqui, você pode dormir sob as estrelas. Então, isso daqui é o banheirinho, é uma estrutura, fica mais ou menos a uns dois quilômetros do Lodge principal, o guest fica com rádio para se comunicar, é montada uma cama aqui em cima, que ele fica sob as estrelas, existe uma escadinha privativa e um portão que fecha para animais não terem acesso aqui nesse lugar onde estão dormindo. E no caso de emergência, simplesmente contata por rádio a central do Lodge que eles vêm socorrer, se tiver alguma coisa. É um lugar seguro e um ambiente, uma experiência inesquecível. Agora, vamos falar um pouquinho do Delta. O Delta é considerado o mais famoso destino de Botsuana para safari e divulgado no mundo todo nos canais documentários como o Discovery Channel. Existem muitas alternativas para visitar o Delta, sendo que a mais tranquila e gratificante é se hospedando em Lodge Camps, onde o passageiro tem toda a segurança, estrutura de apoio e guias especializados. Em Botsuana, existem seis grandes players com vários Lodge Camps cada um, mas também existem Lodge Camps individuais que totalizam aproximadamente 120 opções. Diante de tanta oferta, podemos sugerir do local mais conveniente para o passageiro, que é em termos de orçamento, existem lojas que são de diversos níveis de conforto ou interesse específico em fauna. Pois existem locais e épocas do ano que alguns animais que são de interesse do passageiro não são vistos. Em outros locais existe uma grande concentração. Os grandes players, como vocês sabem, é a Belmont, Delta and Desert, Great Plains Conservancy, Karen Downey, Botsuana, que não é a Karen Downey da África do Sul, que lá eles são DMC e aqui eles são proprietários de Lodge, o Sanctuary Retreat e o Ildner Safar. A sequência está em ordem alfabética para que eu não privilegiei nenhum deles, que são todos de alta qualidade. O que eu quero dizer com isso daqui? que a hora que nós vemos que existem mais de 120 lojas na região inteirinha do Delta e aqui nessa parte no Savute, Moreme, Delta, pouquinho só em Kalahari que vocês estão vendo, em outros destinos, qual que é a tendência nossa como operadora? diferente do que eu tenho sentido de outras que eles fazem um acordo com alguma rede de Lodge e tento concentrar as vendas nessas redes de Lodge. E nós queremos o seguinte, nós queremos saber o que o passageiro pretende ver, qual o nível de conforto que ele espera, qual é a característica do passageiro para que nós possamos indicar a melhor opção para ele. E não simplesmente dizer não, Botsuana é caro, é inviável para um passageiro que tenha menos poder. Um levantamento muito específico disso, eu comecei a fazer quando eu estava num voo de Maum para Joanesburgo, que tinha um casal de brasileiros, que eu não conversei com eles durante o voo, quando eu estava no Mandela Square. Eles me chamaram pelo nome dentro de uma loja de souvenirs no Mandela Square, e chamou Eduardo, tudo bem, tudo bem. e ele perguntou assim para mim, você viu tal animal? Eu falei, eu vi, você viu tal animal? Eu vi. Ele falou assim, olha, eu fui para Botsuana e estou voltando frustrado, que eu não vi os animais que você falou que você viu. Eu falei assim, em que loja você ficou? E ele comentou que é um lote excelente. Só que o quê? Na venda, não foi dito para ele que a região do lote escolhido não teria tais animais em tal época do ano, o que frustrou a viagem desse passageiro. A partir disso, eu comecei a fazer um levantamento, onde nós temos hoje as coordenadas de todos os airstrips que existem em Botsuana, para saber se o lugar que nós queremos, se o lote A não tem, tem o lote B de alternativo naquele local, para que as expectativas dos passageiros serem contempladas. Porque é frustrante você ir para um lugar, esperar ver algumas coisas e não serem vistas, apesar de que é natureza. Isso daqui é um detalhe que eu pus, meu, que é o seguinte, todos os lojas normalmente têm um custo caro. E quando a gente chega em Maum, nós pegamos um voo São Paulo, ou outro destino, outra origem do Brasil, São Paulo, Joanesburgo, Joanesburgo, Maum. Nós vamos chegar em Maum em torno de meio dia, mais ou menos. Meio dia, meio de meio. Que são os voos que chegam sempre nesse horário. Depois, nós pegamos um outro aviãozinho em torno de uma e meia para ir para o lote. E chegamos no lote. E daí, existem safáris na parte da tarde. Agora, imagina o brasileiro que normalmente vai para Botsuana, ele já tem um poder aquisitivo maior, e isso normalmente significa uma faixa etária mais elevada. Ele faz um voo com uma noite curta durante a noite toda até Joanesburgo, mais outro voo até Maum, depois mais um outro voo até o lote. Ele chega super cansado para fazer o safári da noite, e às vezes nem consegue fazer o da próxima madrugada. Dessa forma, ele está pagando um valor muito alto, está num lote, e sem aproveitar o melhor que o lote pode dar, que é o safári. uma pré-noite em Maum é válido porque você descansa, no dia seguinte você vai pegar o voo tranquilo a uma da tarde, os hotéis, essa é uma opção, existem várias outras opções em Maum, onde eles ficam aguardando os passageiros chegarem na hora do almoço, que é na hora dos voos que vêm de Joanesburgo, fazem o traslado para o hotel e no dia seguinte levam de novo para o aeroporto para você pegar o voo para os lotes. Eu acho que você vai chegar no lote mais descansado, reduzir a viagem e ter o melhor benefício para as safárias. É uma coisa que eu não vejo praticamente ninguém no Brasil fazendo isso. Isso, essa foto é uma foto que normalmente os lotes fazem um jantar com a apresentação dos funcionários que são nativos, então eles fazem dança, eles explicam um pouco da cultura e no final eles convidam os hóspedes para dançar. Nesse caso aqui é uma apresentação num lodge em Savuti que é do Matal da Ulymeres. Agora vamos falar um pouquinho dos veículos, como que se comportam. No caso do Shopping Game Lodge, os veículos são elétricos, são uns Toyotas elétricos que não fazem barulho, que é muito mais agradável no safári do que um do que um motor a diesel no teu ouvido. E o que eles têm de característica? Todas as Rangers são mulheres. Então, eles falam que a mulher tem mais sensibilidade para tratar os hóspedes e também uma percepção no safári. isso iniciou agora com o Job e vagarosamente está se expandindo como, eu não diria uma tendência, mas as empresas estão vendo com mais critério ter Rangers mulheres, porque isso não significa uma capacidade menor, mas era uma característica de emprego para homens. esse é o jipe normal, nesse caso específico é da Wilderness, o outro é do Job, e esse é o Sunset Drink, que eles chamam de Sundown. O que acontece? Normalmente, a gente sai no final da tarde, faz um safári, quando o sol está se pondo, monta-se uma mesinha na frente do jipe ou do lado, aonde eles oferecem os drinks que você previamente, no safári anterior, ele pergunta o que você gostaria de ter à noite para tomar, no final da tarde. Então, você tem o clássico é o gin tônica, mas você tem cerveja, tem vinho branco, agora o gin tônica é o tradicional para um safári. Esse jipe já é um do And Beyond, que tem uma característica diferente, que está assinalado aqui, ele tem uma cadeirinha de tracker. Então, a And Beyond é uma das empresas que normalmente ela tem um tracker que vai sentadinho aí fora, que ajuda o ranger para achar os animais. Então, a função do ranger, ele tem que ter formação sobre fauna, flora, astronomia, enquanto que o tracker é normalmente é uma pessoa do local onde está situado o lodge e tem a função de achar os animais. E é impressionante a capacidade desses trackers em localizar animais. Tem lojas que não usam isso, eles usam o ranger como tracker, ele faz as duas atribuições, e tem lugares que eles usam. São poucos hoje que usam o tracker devido a um custo dobrado para o lodge. esse é um pôr do sol no delta do Ocavango, os pôros do sol que já foi para a África são fantásticos, no Zambese River tem um pôr do sol também muito agradável, e a coloração é fantástica. Aí, nessa foto, inclusive, nós pegamos um bando de pássaros passando em frente ao sol. Eu estou entrando primeiro, antes de entrar em alguns detalhes do delta, na parte mais seca, ou na mescla que seria seca e molhada, eu estou mostrando os deltas molhados. Existem poucos deltas que são somente os que eles chamam wet. Esse daí específico, ele fica no rio Cubango, que o rio Cubango, eles falam que é o principal rio do delta do Ocavango, que capta as águas da Angola. Nós vamos observar que esse barco, ele tem uma plataforma em cima, onde os hóspedes sobem para observar o melhor a fauna. Pois, ao lado do rio, existem muitos papiros, e os papiros, como eles são mais altos, eles bloqueiam a visão para ver se tem animais atrás do papiro. Em pouquíssimos lugares, nós vemos essa parte aberta, onde nós temos visão da parte seca. Então, essa é uma característica do barco que faz o safari para os lojas wet. Nos lojas que nós chamamos molhado, não sei se é uma característica para brasileiro, porque existem muito poucos animais, então, isso tem que ser analisado muito com o interesse do passageiro, por isso que é importante saber as expectativas do passageiro antes de você indicar loja A, B ou C. Porque nós temos, a grosso modo, concentração no shopping que tem de rio, temos Calahari, temos o Delta do Alcavango, o loja molhado, o loja seco e o loja misto. Esse banheiro é do Gedip Airstrip, tá? Nesse loja molhado existe uma pequena ilha onde tem um campo de pouso e esse é o banheiro do aeroporto. Se vocês observarem aqui esse montinho de terra, aqui do lado tem uma pazinha que seria descarga para ser feita. E uma coisa interessante que é a conscientização, como eu falei no começo, tanto da educação, é sobre o respeito à natureza. Nesse mesmo Gedip, que é uma pequena vila, eles concentram todo o lixo, eles separam de forma ecológica o lixo do lado da onde para o barco e o governo passa recolhendo como uma coleta seletiva o lixo deles. Então, você pode imaginar no meio do delta, numa vila pequena, você tem uma coleta seletiva e o governo se preocupa em buscar esse lixo. Essa é a Gedip Village, para vocês terem uma ideia, eles têm um pequeno artesanato que é feito pelas mulheres, não vivem atualmente nem 100 pessoas. Esse playground que tem aqui era novo, foi doado por uma turista alemã que viu que as crianças não tinham diversão, pois isso é o centro de atenção da vila. E aqui as mulheres dançando a dança do uriço, que vocês veem que elas põem essa tipo uma saia falsa para dizer que é dança do uriço e fazer uma demonstração para os turistas. Nesse caso, você pode fazer uma interação com as crianças da vila. O que aconteceu? Quando, como muito pouca gente vai lá, na hora que eles nos viram, eles ficaram todos nos circulando. E eu peguei, brinquei nessa foto, eu bati palma e falei assim, como se ele quisesse vir no meu colo, na hora eles levantaram a mãozinha. E quando eles levantaram a mãozinha, o que aconteceu? Todos quiseram vir no meu colo que eu levantasse, fizeram uma fila. Então foi um negócio muito interessante. Então essa foto é uma coisa inesquecível, porque todos quiseram. Então eu tenho até uma menina, mais ou menos, uns 9, 10 anos, pesada não diria, porque lá são todos magros, mas também que se enfileirou com a irmãzinha no colo, ela deu a irmãzinha para me carregar, eu carreguei também, brinquei um pouquinho, daí ela também com cara tímida levantou o braço também, sabe? Então é uma interação muito agradável, a gente pode ajudar muito esse pessoal também. Agora no rio Cubango também, uma coro, é uma observação, eles são feitos hoje de fibra de vidro árvores, tá? Então hoje está proibido fazer macoro de madeira, como tinha antigamente, e os macoros hoje são feitos de fibra, e esse é o tipo de banco que nós temos para passear. Esses são os outros barcos que a vila usa para poder circular pelo delta, porque eles têm um posto médico, onde vai cada 15 dias um médico para ver, e se em caso de emergência, eles têm um barco do governo para poder se deslocar para o lugar onde tenha mais condições de atendimento. No delta, nós temos o lírio do delta, que é uma muito, assim, tem muito, onde você está, tem isso, e tem uma flor que parece uma vitória régea, e esses lírios, então isso daí é a flor do delta, tá? E também do lado é o tiger fish, que é uma pesca muito popular no delta, que é um flying fish e pesca esse peixe que está na mão do ranger, tá? Isso é um passeio de Makoro, tá? Que esse lodge, ele é um wet and land, né? Que seria o seco e úmido, e onde normalmente a tarde é feito esse passeio, tá? Onde nós vamos ir até o lugar C, onde tomamos um drink e voltamos, que é aquele sound down drink, que normalmente tem cerveja, vinho, gin tônica, ou tradicional gin tônica, tá? Nessa foto ao lado, já é do acesso a um lodge que é misto, tá? Então, aqui, nessa foto, estava enchendo nessa época do ano, tá? Então, nós estamos vendo que o delta está enchendo, então, as águas estão começando a tomar as estradas, nessa época, ainda você desce de avião aqui, o jipe te pega do lado do avião e te leva para o lodge, mas passando por pequenas áreas alagadas, como estão aqui. Isso daí foi a fotografia que eu tirei do próprio jipe. Quando chega na época úmida, não pode mais ser feito isso, então, o que acontece? Do lado do aeroporto, tem levado diretamente para o lodge. E isso vai variar do mês do ano que vocês vão a característica. Essa é a sensação que nós temos quando estamos em Botsuana. É um vídeo bem curto que nós gravamos também, só para vocês terem uma ideia da proximidade com o que acontece. que colorado. O que foi muito interessante naquela filmagem, tá? Aqueles dois leões estavam chamando lioa e eles estavam bem do lado de um airstrip. que é a pista de pouso deles que é de terra. E ela estava no outro ponto do airstrip. Daí o que eles saíram, depois de rugir, eles entraram na pista de pouso, circularam a pista de pouso inteirinha conosco, a gente vendo, acompanhando do lado, até encontrar a leoa no outro extremo. Lógico, a gente tem foto de tudo isso, mas aqui ficaria enfadonho ficar então aqui tem algumas fotos interessantes de Botsuana, por exemplo, uma leoa carregando o leãozinho para mudar de esconderijo, então isso daí nós presenciamos, ela entra no esconderijo, pega cada cria dela, leva até num outro esconderijo, volta, pega outro e fica fazendo esse movimento. Aqui já é um leopardo fêmea, com um filhote que está quase do tamanho adulto e que fica perto da manhã ainda até sair. Agora nós temos aqui a localização dos lojes dos big players, por exemplo, o Desert Delta Safari, eles têm oito lojes, então nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dependendo da época do ano e o que nós queremos ver, quando nós falamos queremos, é justamente o passageiro, é onde nós vamos indicar, em que loje nós vamos indicar para o passageiro. A Kerdown em Botsuana, eles têm cinco lojes, que também são opções para nós mandarmos os passageiros, dependendo do interesse de cada um. No caso da Wilderness, daí é até covardia, eles têm vinte e um, tá? Então eles têm um monte. Só que acontece o seguinte, a gente fala vinte e um, que nem quando a gente vê Chitabe e Chitabe Liriba, eles são dois lojes pequenos, mais ou menos de oito quartos cada um, não lembro bem, mas de oito a dez, coisa bem pequena, e eles estão localizados mais ou menos uns trezentos metros um do outro, tá? E entre os dois fica o acampamento dos funcionários. Então é considerado dois lojes, porque ele, na realidade, eles têm uma limitação para fazer lojes, mas eles têm um ponto de apoio só para os dois lojes. Então nem sempre quando nós vemos assim, ah, tem dois nomes, eles são dois lojes distintos, tá? Mas eles são às vezes conectados. Aqui nós temos os do Belmont, que são três, tá? Em Sabote, no Eagle Island Lodge e o Quai River Lodge, tá? Para vocês saberem mais ou menos onde os Biggest Players têm. E depois aqui nós temos o Great Plain Conservancy, com cinco lojes, em Selinda, Selinda, Zaratha, Duba Plain, Duba Plain Camp, e nós temos Santuário Retreat também com quatro lojes. Esse Sul, Sishuma, ele está em Zâmbia, tá? Por isso que são considerados quatro em Botsuana. O que acontece às vezes na região de chove? É difícil nós vermos hipopótamo à luz do dia pastando, porque eles têm hábitos noturnos, então o que acontece? Se a gente chega muito cedinho ao nascer do sol, a gente consegue ver hipopótamo em alguns lugares. Ou só depois que escurece. E no chove, normalmente nós temos chance de ver os hipopótamos fora da água. Isso daí é coisa rara de ser vista, tá? O que que é interessante? Em vez de pôr um monte de búfalo, eu só quis citar algumas coisas. esse búfalo, por exemplo, de acordo com o chifre todo meio crequento que vocês observam, é um búfalo velho. O búfalo velho tem uma característica que ele se isola da manada, fica como todo velho, tudo cheio de tique, nervoso, não é sociável, então ele se isola teoricamente para morrer, mas ele é muito agressivo. Então a gente vê búfalos isolados em vez de estar na manada. Essa é uma característica e a gente reconhece muito pelo chifre, pela idade dele. A foto ao lado é só para dar uma ilustração dos detalhes que nós vemos na África. Isso daí é uma pata de elefante e isso é impressão digital do elefante. Então os elefantes podem ser reconhecidos pelas impressões digitais dele. Como humano, o elefante também vai perdendo as digitais com o ano. Então uma pessoa mais de idade ela tem uma digital não tão marcante que a pele vai alisando. O mesmo acontece com a pata do elefante. Então quando nós estamos procurando um elefante específico que a gente vai pela marca dele, a gente consegue saber se nós estamos procurando o mais velho ou o mais novo e qual a característica do elefante. Essa também é uma outra foto do shopping, as margens do rio quando e nós temos também as girafas que elas são elas já estão praticamente em todo o Botsuana nós conseguimos ver existe só um tipo de girafa nessa região porque nós sabemos que existem três tipos de girafa uma está localizada só ao norte do Quênia outra na região central da África e essa é o sul da África. normalmente nós temos muitas zebras para ver e é comum nós vermos a gente visualizar zebra e guinú junto devido a uma dependência recíproca deles porque a zebra tem uma visão melhor e o guinú tem uma audição melhor então eles se completam para se proteger só chamando atenção aqui no detalhe que elas estão olhando cada uma para um lado isso é uma coisa comum em animais quando a gente vê um descampado duas zebras também ficam nessa posição porque assim elas conseguem ver melhor o que está acontecendo esse é o seibo que eu considero o rei dos antílopes devido a sua raridade e beleza em Botsuana nós conseguimos ver e esse é o wide dog que vem vimbando que em português chama Mabéca quem gosta de pássaros tem muita gente que vai para Botsuana para fazer safari de pássaro bird watching como eu já fui com uma pessoa lá que era um casal americano que falou assim nós viemos aqui ver cobra então ficou aquele conflito ele queria ver cobra no jipe e eu queria ver os felinos sabe então o guia tinha que se rebolar para tentar ir para um lugar onde tinha felino e onde tinha cobra para ele ver mas é muito comum os pássaros esse é a cegonha de cela que vocês podem ver que em cima do bico tem uma marca amarela parece uma cela o eagle fish que é muito comum no delta do cavango está em todo lugar o rolinho de peito lilás que é um pássaro maravilhoso o joy joy que ele é completamente azul e fluorescente o crocodilo o calau de bico amarelo tá isso daí são fotos que eu tirei para mostrar para vocês a variedade de pássaros que tem também no delta o que existe no delta o delta nós orientamos o seguinte nós não somos tendenciosos de mandar sempre para uma rede de lodge como comentei mas sempre para o lodge que vai atender as expectativas do passageiro de vocês tanto quanto em animais e no orçamento que ele possa ter para Botsuana e outra coisa importante são os equipamentos que normalmente nós temos para levar no safari eu por exemplo cheguei a comprar três binóculos até achar o ideal para safari que hoje nós temos indicação de qual a melhor opção tudo isso isso talvez seja para um próximo treinamento explicar realmente como se fazer no safari eu não quis me estender muito nessa apresentação porque senão vai ficar enfadonha mas estou à disposição de tirar dúvida para todos que quiserem esclarecimentos sobre destinos esse filme foi feito por Botsuana que eu vou passar é um filme curto justamente nessa época de pandemia como eles estão no lockdown que mostra que Botsuana está preparado para recebê-los de braço aberto quando acabar a epidemia tá the days seem dark nights take forever when skies seem gray mother nature seems to hold us at bay remember with night comes light with the rain comes life our mikoro may float lonely our safari vehicles parked and ready our people wait practicing our welcome songs yearning for your arrival for it is their survival while mother nature rejuvenates herself breathing after so long and yes she will embrace us again and we can embrace her again as we rise to the mighty lion call and once again walk tall amongst the elephants quenched from purified streams looking upon her unpolluted night skies and gaze upon her million stars despair not my people our mikoro will once again glide our blue waters our safari vehicles will go on an adventure and our guys will walk with you amidst our singing birds with their sweet melodies of rejoice for after all they are our lasting voice for the moment let's keep our promise stay home rejuvenate your soul your spirit because before long and soon we will once again traverse the lands of this mighty Botswana a place that we call home with a caring eye and a loving heart and we shall call her mother and it shall be as it was meant to be well we have a great support in Botswana he could even say some words if someone wants a specific question to him and he could at any moment make some comments about what there in Botswana Vincent can I turn your sound on for a second hello Vincent can you hear us gente enquanto Vincent volta aqui que eu acredito que ele caiu travou aqui a imagem dele eu vou fazer algumas perguntas Eduardo que apareceram aqui para a gente falar a primeira se há crocodilos nos canais que você apresentou do showb sim existem muitos e você vê na margem os crocodilos que nem a foto que eu apresentei do crocodilo ele estava na margem do wet que seria naquele rio principal do delta mas mesmo no quando você vai no shopping você vê o crocodilo é constante em todos os lugares aí entrou uma agora se é uma região de malária free ou se tem o risco de malária é malária free como toda região oeste da áfrica do sul é malária free se você pegar uma linha mais ou menos imaginária só para vocês terem uma ideia norte sul a partir de joanesburgo a tendência é que do lado leste onde está a região do kruger tenha malária a partir do lado oeste onde você pega madique o que é mais famoso para vocês é lá onde tem o palace naquela região tá e daí você vai para Botsuana é malária free ok deixa eu ver aqui alguma outra pergunta essa eu acho que é uma pergunta que eu vou a Tereza mandou mas eu acho que eu vou aumentar um pouquinho tá Tereza ela falou sobre alimentação básica eu queria que vocês explicassem um pouco como que é alimentação geral nos lodges tá não só básica mas como funciona na questão de alimentação e inclusive nessa parada que você faz nas cidades antes de chegar nos lodges se ali tem restaurantes explicar um pouquinho dessa estrutura olha a alimentação no lodge ela é muito boa ela é muito farta tá em alguns lodges perguntam o que você quer tá você designa alguma coisa eu gostaria de comer carne ou massa ou alguma coisa assim existe opções de alguns algumas carnes diferentes como de kudu eles avisam que teria a carne de kudu que é um antílope grande parece um cavalo ele é cinza com algumas listras brancas então alimentação é bem é bem variada eles tem a opção de você ser vegetariana ou não lactose free ou não sabe então eles são muito preparados para o turista internacional porque normalmente nós pegamos uma relação das necessidades do passageiro e enviamos antecipadamente para o lote porque existe todos os bastidores que eu não entrei no mérito nessa apresentação que seria talvez uma outra apresentação sobre características de lote toda a infraestrutura e o que se preparar para um safari tá e que o passageiro vai estar super tranquilo então ele não tem problema quanto a restaurantes nas cidades praticamente não existem tá você sempre come no lote por exemplo nesse lotezinho que eu fiquei aí em Maum eu jantei no restaurante deles e a comida foi excelente tá então eles tem opções sim de ter alimentação nos lotes mesmo porque todos os lotes são pensão completa né então na realidade eu acho que no caso seria só Maum que é o que é a questão de você ter refeição antes em Gaborone eu me surpreendi tá com a alimentação de lá muito boa são restaurantes que até não são tão simples como eu imaginava tá mas muito limpo muito bem preparado e uma walking distance do hotel em Gaborone sabe então você atravessa um pátio você tem um restaurante tem um lugar que você tem pizzaria de um lado é de um nível muito bom tem do outro lado restaurante que você pode optar por diversas diversos pratos alimentação realmente não é problema eu tenho uma pergunta eu vou aproveitar Roberto essa sua pergunta e vou fazer para o Vincent que eu acho que melhor que ninguém ele e depois eu faço a tradução para todos Vincent I think there is a question that's perfect for you if you are hearing me now it seems you are back how is the safety on the cities if someone wants to stay in the city before going to the safari how safe it is Botswana at this time just repeat the question again how safe is Botswana now when we are talking about the cities not in the safari is it safe to stay in the cities oh eu acho que estão perdendo a conexão com o Vincent deixa eu responder isso daqui Botswana é mais ou menos assim um paraíso dentro da África é um ambiente super seguro super tranquilo eu andei em Gaborônica capital sem problema algum tá em Maom tranquilo fiquei o lugar lá eles tem um outro nível de preocupação um outro nível de cultura diferente da preocupação dos outros países da África tá mesmo porque se nós olharmos como foi feita a política por isso que aquele filme é bom a gente ver para entender um pouco de Botswana existe uma preocupação desde o primeiro momento dos administradores de Botswana em fazer um país bom e com alto nível então o nível de segurança da África na África ele é baixo e Botswana é alto então tudo que você tem aquela ideia pré-concebida da África você muda quando você está em Botswana por exemplo toda vez que eu vou para Nairobi no Quênia eu tenho muito medo de sair na rua eu não me sinto confortável tá enquanto em Gaborone eu andava para cima e para baixo sem problema algum bom a outra teve uma outra pergunta entre se existe uma melhor época do ano e como que são as temperaturas a noite de dia nas diferentes épocas do ano ali a temperatura de Botswana é meio parecida aqui com o sul do Brasil tá então o que acontece você pode estar muito próximo no Calahari por ser deserto as noites são mais frias mas no resto é bem estável tá então você imagina a temperatura que nós temos aqui na mesma época do ano é que nós vamos encontrar em Botswana tá e qual que é a melhor época para ir para cada para lá ou não existe isso existe cada época é um lugar esse que é o grande truque tem que saber muito bem sobre o destino então vou supor normalmente é vendido para o agente de viagem eu vi que uma pergunta é se nós éramos operadores nós somos operadores tá o que eles falam é o seguinte ah o inverno é bom para ir ótimo o inverno é bom para ir porque está tudo seco tá e nós vamos ver muito animais depende isso daí é uma realidade nos chove quando nós olhamos para o delta o delta está todo alagado nessa época do ano então depende o que nós queremos ver que animais nós queremos ver para definir onde que nós vamos então cada época do ano tem um destino específico para você ir para poder ver animais ok seems to be stable now Vincent I activate your sound back one question people had and I think that's also important for you to send to us is if there is an emergency like a medical emergency in one of the lodges or somewhere if there is always a plan how does it work for medical emergencies when they are doing a safari ok there is always helicopters on standby for medical purposes so usually the camp will connect with the offices based here in Maun or directly to the doctor and then usually a helicopter will fly in to pick up a client into Maun and eventually flowing into Johannesburg should need be ok vocês escutaram entenderam que sempre tem helicópteros em stand by para ir até o lodge fazer esse resgate caso seja necessário uma emergência médica isso é importante agora another question Vincent como é tudo agora em Botswana com Covid e tudo acontecendo como é o país lidar com e quando você expect a poder receber passagens de momento estamos muito feliz com a approach com a Covid-19 porque so far temos 23 confirm casos com 1 death e todo o tracing já foi feito e e so it proved it came out. So that is why it is so big, because actually Parliament has converged today. So we lost you. Coming this Friday, we will be... So we would see people going back to work, but, you know, on gradual, after a week, they will... Ok. Perdemos o Vincent mais uma vez, mas vocês viram que ele só teve, parece uma morte, que já estão voltando a abrir tudo, então lá eles estão um pouco melhor que nós. Eduardo, idade mínima para crianças em safaris e qual o lodge mais indicado para isso? Mais uma vez, vamos lá, depende. Nós vendemos já para pessoas com crianças. O safari para criança é meio enfadonho, porque o que acontece? Normalmente você sai às seis da manhã, cinco e meia da manhã e volta, fica umas quatro horas no veículo procurando animais. E às vezes você não vê muitos, às vezes você vê poucos. Então o que acontece? A criança cansa. Normalmente eles não têm essa dinâmica de ficar esperando e naquela expectativa. Para a criança, existem alguns lodges que aceitam a partir de determinadas idades, alguns a partir de seis, outros a partir de dez, outros não aceitam. Mas eu recomendo para a criança, quem quiser levar, a opção melhor seria em termos de job. Porque o job, além de ter um acesso mais fácil para ir com as crianças, eles têm uma variedade muito grande, mas nesse caso deveria ir durante o inverno deles. Isso é no caso das crianças. Eu vi só mais duas perguntas aqui, que uma eu já vou responder aqui rapidinho. houve a questão do visto. O visto é tirado na chegada. Então você, quando o voo pousa, aconselho ficar sempre nas primeiras fileiras, que você vai ser um dos primeiros a chegar no guichezinho, você paga e eles te dão o visto na hora e você entra. Depois tem uma outra que é mais demorada, que está falando o porquê Botsuana e comparar a Botsuana com Tanzânia. Eu posso ver se há algumas respostas mais genéricas aqui. Depois eu volto nesses dois tópicos para explicar o porquê disso. O primeiro é se seguros viagens cobrem resgate de helicóptero. Eu estou até respondendo aqui. Normalmente não cobre. Isso é considerado uma remoção de emergência. A maioria dos seguros nacionais não cobrem. Aliás, eu acho que nenhum que eu conheça cobre isso, mas isso funciona em safá em qualquer lugar da África ou do mundo. Se você está em um lugar ermo e precisa de um resgate, por exemplo, de helicóptero, esse tipo de remoção não é coberta. Ele é coberto em todo atendimento médico, mas não há remoção. Aquela experiência de dormir sobre as estrelas é oferecida em diversos lojas ou algum específico, Eduardo? São poucos lojas que têm essa opção. Que eu conheço, tem uns três lojas em Botsuana e em outros destinos, como na África do Sul, nós temos mais opções. Ok. Vincent, parece que você está aqui agora. Estou me interrompendo o seu áudio. Estou tentando ouvir você. Você gostaria de dizer algumas palavras para as agências de viajantes aqui ou para o que eles deveriam ir para a Botsuana? Sim, 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 sim. sim. Eu tenho um 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 safari experiência aqui em a very special destination and even post-COVID-19 because we're going to change post-COVID-19 you know from starting with the flights and I think we are best suited country for that Vincent it's cutting the number of rooms that our small little luxury lodges hold Vincent we can't hear we can't hear you it's cutting I'm sorry we really can't hear you okay I didn't repeat can you hear me now? yeah but it no not again sorry can you hear me? no it's cutting it's cutting no no sorry let me okay we'll go back to you to you soon Vincent we'll come back to you Boston deixa eu explicar duas coisas aqui porque Botswana Botswana é o que acontece ele é mais perto da África Botswana o governo há muitos anos atrás teve a opção de fazer o safari como uma grande fonte de renda ele é muito preparado para atender turista fácil acesso e vocês vão ver um ambiente muito selvagem em várias partes sem interferência do homem por isso que Botswana é um bom destino para ser visto tá quando você compara com a Tanzânia Tanzânia o que tem? tem o Serengeti que é super famoso tá que é um lugar excelente de ser visto mas existe sempre eles focam na questão da migração e a migração é uma coisa delicada porque você não precisa às vezes focar na migração para você ter um bom safari na Tanzânia tá e Tanzânia tem outras coisas tem Gorongoro tem regiões que você vê os elefantes que sobem em árvore então tem uma variedade muito grande mas isso seria um outro treinamento muito complexo tá o que eu diria é o seguinte entre Botswana e Tanzânia depende onde você vai pra Tanzânia não vale a pena por exemplo Gorongoro vocês verem os Big Five vocês vão ver só que Gorongoro por exemplo pra você descer na cratera você precisa estar num veículo fechado e não num veículo aberto como o de Botswana e a hora que você acha um animal lá como um leão alguma coisa você vai tirar uma foto você vai ver que no atrás lá do leão vai aparecer provavelmente X veículos lá desde aquelas taunas pequenininhas que parecem um pompuma até outros veículos então você não tem um ambiente selvagem como você tem em Botswana onde em Botswana quando tem um animal eles respeitam mesmo se houver mais jipes eles nunca ficam mais do que três próximo do animal se chegar um quarto jipe eles dão o tempo um sai o outro vai existe um respeito muito grande com os clientes e para que todos vejam da melhor forma possível é diferente da Tanzânia de um modo geral lógico que eu não posso generalizar porque existem destinos da Tanzânia muito bons que valem a pena que depois eu acho que justifica eventualmente até um outro webinar como falando de Quênia falando de Tanzânia falando de outros destinos tá mas daí a África é muito complexo tem anos que eu estou estudando a África para poder oferecer o melhor que temos para as agências não sei se eu fui meio claro aí para a Sara que tinha feito essa pergunta ela entendeu sim então já fica aqui a gente vai fazer um outro treinamento para você fazer de Tanzânia e Quênia você já pode trabalhar um pouco nisso já te dando trabalho eu acho que faria Quênia primeiro e completaria um pouquinho de Tanzânia acho que o Quênia só já dá um treinamento Vincent uh please try your mic on uh so that you can explain a little bit of uh how you are going ok can you hear me now yeah now we can hear you ok perfect so I'm answering the question why should people come to Botswana even after COVID-19 isn't it yeah ok Botswana is a jewel of southern Africa and it it has a very interesting and diverse ecosystem um the game viewing experience is what clients comes to Botswana for and the exclusivity and luxury that comes with with our lodging are exceptionally of high standard the country it's mainly based in its tourism industry in attracting discerning travelers um and with that I mean I would say that's why you know clients should be coming to Botswana and post COVID-19 going back to exclusivity and luxury I mentioned earlier that trends COVID-19 are going to change from your flights and with our lodges that now we lost you again Vincent I will do the translation here a little bit of what you said o Vincent falou que a joia do da Africa Botswana e que no pós-COVID os lodges de luxury que são onde o pessoal vê o safari é uma tendência alô alô caí hello Fabiano Fabiano você está ouvindo o Vincent já agora eu ouvindo o Vincent e eu acho que outros estão também Alright Yeah So I was just you know just explaining Why should clients Travel to Botswana We have also excellent Guiding experience Or rather Excellent guiding Here in Botswana As you may have seen On the On the presentation We also have A female guiding One of the largest That decided to go That route from 2005 So that has You know Cut on the norm Of you know all your male Male guiding team Experience So that also gives an Exceptional experience Rare wildlife Exciting experiences as well When you come to Botswana As I mentioned earlier That you know we have Different ecosystems Depending where you're going If you go to the Kalahari You're going to experience The Kalahari line Of research Hello Yeah we are listening As well as Different ecosystems When you go to the Okavango Delta Where you Experience Mogoro experience You are able to experience Both water And land Element As well as Chobe So That's a plus For clients Who come to Botswana Also Botswana Is a landlocked country As it may have Been mentioned On the main Presentation Therefore When you come here If you Looking To go Into different Other destinations Around Botswana In the neighboring Countries That is South Africa And Namibia Zimbabwe It's really Really easy To travel around Ok Thank you Very much Vincent For helping us Put this Training together For being here For any Questions And Informations That we had And for your Final Speech I will be Ending The webinar Now But I Thank you Very much In advance And Eduardo Will contact you Later on Ok Thank you Thank you Have a good one Pessoal Agradeço A todos A gente Pede Desculpa Pelas Quedas Ali Com ele Mas ele O Vincent O Eduardo Pode dar Um briefing Melhor Que ele Mas ele Mora Na natureza Ali na Botswana Não é mesmo E ele Conhece Todos os Lod E os Donos E os Diretores Gerais Do Lod Pessoalmente Então Ele é Uma Pessoa Única Para nos Auxiliar Também A montar A viagem Para todos Os passageiros E saber E a última Coisa que eu Queria colocar Que não foi Colocada aqui É que muitas Vezes a gente Não precisa Ficar num Lodge Só Podemos Ficar em Dois Ou três Lodges Fazer um Lodge De terra E fazer um Lodge Próximo Do rio Então dá Para fazer Combinações E não Necessariamente Ficar num Tour Só Num Local Só Correto Eduardo Sim Eu normalmente Faço Três Cada vez Que eu Vou Para aumentar O conhecimento Isso daí É muito Interessante Mas daí Tem que Ter uma Logística Saber os Interesses Normalmente Volto a Isso Existe Um Meio Uma Cultura Aqui no Brasil Que eu Vejo As agências Ficar dois Dias Num Lodge É suficiente Tá Muitas Muitas Vez A gente Consegue Ficar Três Noites Mas A Ideia De Ir Para Botsuana Tá Ou Para Mesmo Tanzânia Quênia É Ficar Mais Tempo Porque É um Investimento Razoável E Vale A pena Para ver Tudo Que eles Oferecem Por Isso Daí É Uma Coisa Que A gente Tem Que Trabalhar Muito A Hora Que For Vender Esses Destinos Existe A pessoa Que Quer Fazer Os Games Seria Os Safares Ou As Pessoas Que Tem Só Curiosidade De Ver Uma Vez E Não Se Envolver Então A gente Tem Que Detectar Muito Qual O Interesse Do Passageiro Para Ver Para Onde Nós Podemos Indicar Tá Certo Então Gente Vou Encerrar Aqui Então Nossa Apresentação O Eduardo Deixou No Chat As Informações E Em breve A gente Também Vai Estar Disponibilizando O Treinamento No Youtube E Vamos Mandar Esse Powerpoint Da Apresentação Para Todos Que Participaram Muito Obrigado Muito Obrigado Pessoal Espero Que Poder Ajudá-los Sempre Tiver Alguma Coisa Relativa A África E Quem Sabe Vamos Para Um Outro Webinar Sobre África É Já Estão Pedindo Várias Pessoas Pediram Kenny Tanzani Então Você Já Pode ir Preparando Que Eu Vou Te Colocar Semana Que Vem Para Fazer Um Desse Obrigado A Todos E Nos Vemos Numa Próxima Então Até Logo Tchau Tchau E Agradeço Os Elogios Que Todos Fizeram